Música Acaba de cair um pouquinho mais, vamos sim Voltamos com vocês, diretamente da Cidade do México Pro terceiro e último período Entre Brasil e a gente É possível hein Galvão Arnaldo César Coelho, é para você Como é que você está vendo esse jogo? Veja bem Galvão Argentina entrou Mais disposta Bom, vemos aí Vem atacando Brasil Dá um tiro adelante Não, não Vai outra vez, é o 9 de Brasil Perseguido por os argentinos Já se compõe na defesa argentina O 35 O 33 O 33, quem é? Agustín Sacramento Agustín Sacramento A sentido Um pouquinho É, tem dois brasileiros Está perigosa na costa. Há dois brasileiros cumprindo a penalidade. Há três presidentes na cancha, estivem com a revista. Situação complicada para o Brasil agora, pessoal. Feito a defesa contra a cruz, a gente está atacando. Vai ser cobrado em troca. O campo de ataque do Brasil. Estão ali arrumando o gelo. Alguma criada maior, a gente faz um buraco, não pode trabalhar os jogadores. Então, a gente está fazendo o gelo. Já faz o que vocês virem nas olimpíadas. Aqui é a mesma coisa. Eles rascam o colo de gelo no partido e apertam a sua força. Vai cair o banque MS, Bonsur. Cidade do México. Chuto! Brasil quase! Quase, quase, quase! Aplode o banco brasileiro. Outra vez. Agarrou o goleiro. Quarenta e oito. É o garoto Ezequiel Lopes da Argentina. Vai ser disputado outside outra vez. Se a Argentina escapa com esse punk, vai ser complicado. O Brasil só tem três para defender. Parou. Vai se armar a Argentina. Está infiltrando. Está conseguindo a jogada. Passou a Blue Nine. Agora já vem todos. Passou de novo para o lado esquerdo. Cruzou. Passou para trás do gol. Ninguém. O brasileiro tentou jogar para frente. Não conseguiu. Caiu na frente do argentino. Passou a Blue Nine para trás. Tem que voltar todo mundo. Limpa, limpa, limpa. E vem sendo perseguido ali. Está lutando muito no primeiro nome do Brasil. Passou para a esquerda. Vem a Argentina profundindo. Passa pelo Blue Nine. O Brasil fechando. Quase que escapa o brasileiro sozinho. A Argentina está no ataque. Mas o brasileiro superou o punk. Bambola para trás. Não é a Icem porque tem dois. Já voltou um brasileiro. Agora temos quatro do Brasil. É o Power Play da Argentina. PK do Brasil. Power Play é quando você tem cinco jogadores. Em quadra. E quatro do outro time. O que tem mais jogadores está em Power Play. O que tem menos está em. O que tem mais jogadores está em. Vai chutar a Argentina ou não deu? Caiu na mão do brasileiro. Já passou o perigo. Agora ataca o Brasil. São dois contra um. Vai passar. Vai passar por 67. Chutou. Ficou. Agarrou. Fechou o tempo ali. É normal. Agarrou o goleiro argentino. Quase que o Brasil. E na última placar. Aí tem um certo... Esquenta o tempo um pouquinho. Mas é normal. Mas é normal. O Capelli chegou ali. Com a turma do Deixadice. Vai disputar o Capelli. Mandou para o lado direito. Ficou para ele. Ficou para o Brasil. O Brasil está com quatro. A Argentina vem com cinco. Vamos ver para quem sabe esse punk. Passou. Mandou lá para frente. O Capelli vai correndo atrás do punk. Deixou o corpo. O argentino tomou dele. Foi para o meio da Capelli. Tentando infiltrar. O argentino já retomou o punk. Caiu de novo no Brasil. Vai tentar com o Dioninho. Vamos lá, Johnny. Põe a operação na ponta da Blade. Blade recupera a Argentina. Jogou aqui para... Tentou sair. E se deu bem. E bem-vindo capitão da seleção argentina. Pessoal do Brasil. Esteve só a nossa história. Que defesa do... Chute. Que desgraça do Alan. Gente, nossa. Chute. Que chutaço. Já com 5 contra 5 na quadra. Jogo normal. Aí é quase bom do Brasil. Botou o pé o goleiro argentino. Quase que o Brasil abre o placar aqui. Inaugurando. Vamos ver. O argentino vai tentar. Não deu. Ai, quase. Não passa a filateria. Defesa do Alan. O fã que sobrou. Vivinho na frente da linha. O argentino não conseguiu por a frente. A liberdade. A liga do goleiro também tem que ter sorte. Né, Arnaldo? Que bom tiro de confiante. Iba todo. Agustin Conti dando um tiro justo frente a la porteria. Com todo e rebote. Desafortunadamente não entrou. E o castigaram, ademais. Bom, agora pessoal. Na minha situação é inversa. São 5 brasileiros na quadra. Por que são 4? Porque está castigado Agustin Conti, pero... Por que há 4 brasileiros? Não, são 5 brasileiros. Sim, linha de Power Play do Brasil. Aí sim entra com a linha forte. E está no gancho Agustin Conti. Vai cumprir a penalidade ali. E vem o Brasil pra cima. O Johnny manda lá pra frente. Deu toda a volta o puck. Vai alcançar o Pedrinho do outro lado. Pedrinho pegou. Vai cruzar. Caiu na blade. Uuuuuh. Oportunidade, oportunidade. Bom, tratou, tratou a ver que foi. Muito boa intenção, hein? Dá muita moral pro time quando está em 4. Quase vai lá pra cima a fazer o gol. E vem o Johnny. Um gigante. É o nosso capitão. João Vasconcelos. E vai o, e vai a Argentina chutar. É gol! Gol! Gol de Darío, número 88. Gol! A Argentina acaba de meter um gol em Penalty Killing. Penalty Killing. Anotaram um gol. Sim. Um chute perfeito no cantinho. No cantinho do lado da blocker do goleiro Alan Guant. E vai a Argentina pra cima de novo. Escapou a pulga. Prendeu o puck. Caiu. Cruzou. Agora já recupera o Brasil. Aí! Intentou de volei o argentino. Não! Já! Ninguém está na ordem de entrada. Faltando 14 minutos para terminar o terceiro período aqui em Aisdom Sur, diretamente da Cidade do México ao vivo. O Brasil vai perdendo de 4 a 0 pra Argentina no Aisroque. Vamos lá, vai o Brasil tentando. Vai apertando o Brasil. Pode ser agora. É o gol do... Não, já recuperou a Argentina. Escapou o Agostinho Conte. Vamos, vamos, Conte. Aí está, Conte vai tirar. Tiro de Conte, diretor, portero. Não entra o gol. Comprar. Não entra o gol. Vamos, Conte vai tirar. Vamos, Conte vai tirar. ____, que é do toleraço. Vai saindo ali com o número 88, vai conduzindo o Puck pela asa direita, passou entre dois argentinos, ficou o Puck. Offside? Offside, de parte de Brasil. Mas estava só com o Puck, como é o Offside? Passou para o vivo e não... Marcaram Offside? Ai, perdão. E vem a Argentina, saiu vindo para a Argentina este pessoal, se chocaram dois aí na baranda. E vem o Brasil, não, eu venia. O Brasil marca em cima, vai tentar sair a Argentina pressionado por dois, vai 88, sai no Johnny, ele sabe tudo. Deu remorce, un dia pra dentro Johnny. Não des. O garoto Ezequiel acabou com a alegria do Brasil. Agustin Conti, o vão conseguir por Ruffin? Acho que por Ruffin, por ter planchado a um brasileiro. O que a Laura quer dizer... Outra vez, acho que com quem está cansado, não precisa descansar ou enfriar a mente, o que seja. Espantar o brasileiro na parede. Vai entrando o paramédico ali, mas parece que está tudo bem já. Já vai levantando o brasileiro, de todas as maneiras entra o paramédico. Foi um choque forte. Já vem voltando o paramédico. Cuidado o paramédico, porque às vezes o paramédico cai. E é... Abusando esse paramédico, ele vem escorregando. Agora em Power Play no Brasil. O Brasil com 5-1 na guarda contra 4-4 em Chile. Quero dizer um detalhe curioso que me havia sorprendido até o dia de hoje. Agustin Conti na Argentina tem uma fama de ser o que rompe narizes, rompe dientes. É um bom jogador, mas acho que já está saindo a casa aqui em México, respeito a sua reputação ali. Recuperou a Argentina com o seu número 10. Recuperou a Argentina aqui atrás. Vai tentar arrumar, pressiona o Brasil, jogando duro até o fim, tentando seu gol. Fala um pouco, Laura, estou cansada. Quantos telespectadores? 75. São super fiéis, esses 75 não saem daí de jeito nenhum. E vem o Johnny. E vem o Johnny para o Brasil. Carregou sozinho. O Pedrinho acompanhou. Está esperando o passe no meio, o Pedrinho. Veio isso também. Mais atrás, o Lindenberg. Pegou o Lindenberg. Vai mandar para frente. Drimes da Raca chutou. Esse menino Ezequiel não está esperto, esse aí é bom dia. E aí Brasil continuou com 5 em quadra. Argentina se defendendo. Vai tentando sair, 3 apertando lá em cima. Aí com 5 eles apertam bastante o jogo. Mas a Argentina escapou aqui. São 3 na defesa contra... Contra dois argentinos pressionando. O Pato deu toda a volta, foi para trás do gol. Estamos aqui com a visita ilustre do meu chefe Ivan. Yes! Ivan, como o veis? Como o veis todo isto, Ivan? Não, me parece muito bom para o resultado, mas... Eu gostaria de dizer a Ivan, que está levando a Argentina por 4.0, que foi responsável pela empresa Rolab, por toda a logística do torneio. Tudo foi muito bom com isso. O IHF ISA, desciando inúmeros de los rios a la Organização de México, em torneio. Por favor, senhor, de transporte. Oye, por favor, por favor, por favor, pergunte a pergunta. A Argentina, quero que eu ia. Olá. Enquanto termine, nos vamos a comer. E se podemos venir em algum caminhão, venimos, e não venimos para o Brasil, para o México, Canadá. Sim, então se manda logo. Sim, então se manda logo. E agora acaba de entrar no campo do Nino Adriano, que é mesmo machucado. Na segunda-feira nós acompanhamos o Adriano, ao médico especialista em lesões esportivas, mas parece que está tudo bem com ele, porque entrou na quadra agora. Opa, que chute, Johnny. E está outra vez, mais uma gente no gancho. Olha como se abriu o período. É o período, de lo cual, ele é um ventre. Já ha ido ao dobro. Tem muito jogo aí na frente, gente. Faltam dez minutos do terceiro período. Ó. E o hockey é assim. Um aqui, outro ali. De repente, o Brasil mete um, dois, engrossa o negócio, a Argentina se atrapalha e daí vai vir. E aí, Gercardozo, como é que está a transmissão? Galvão Bueno. Aí, o chute do Brasil. Outra vez. Ficou no goleiro. Passou por trás. É o Brasil no Power Play. Quero mandar um saludo a Melina Aviñón e a toda a família que me comenta aqui. Que eu tenho aqui no Facebook, fazendo uma platinha um pouco divertida. É o seu irmão que está jogando aqui, número 25, capitão do equipe argentino. Olá, Meli. Ojalá pronto podam voltar a México. E aí, Hugo Garcia, como é que está a nossa transmissão aí na Terra do Fogo? Dá um alô pra gente. Hugo Garcia, presidente da federação, responsável pelo hockey, no gelo, pelo hockey em linha. Tem um trabalho fantástico na Terra do Fogo. Pessoa que eu admiro muito. Uma escola de inline hockey para mais de 100 crianças e adolescentes e adultos. E tem seus representantes. O primeiro contra argentino nesse torneio foi anotado por um jogador da Terra do Fogo. Como é o nome do garoto? Laura, não aguento mais falar. Galvão, é muito difícil isso aqui, Galvão. Ivan Zimmermann, meu amigo, cadê você? Sim, Geraldo Cardoso, eu chamei você para me ajudar, porque esta profissão é muito difícil. Você que sabe tudo de comentários televisivos. A 8 minutos de terminar o período e o partido, quero comentarles que este período se ha vuelto casi um 30% mais largo. De lo originalmente planeado. E, bueno... É do Brasil! É do Brasil! Abre o placar na Cidade do México. Aqui, em Ice Dom Sur, pela primeira vez na história do hockey no gelo. Anotado pelo garoto, quem foi? Quem foi, Laura? Não sei. Agora que eu vou descobrir o nome dele. Gol do Brasil, vamos 4-1. Cana Cidade do Brasil. Ainda faltam 7 minutos nesse terceiro período. Ainda dá pra meter mais um ação. Me estão aclarando que o offside é relativo dependendo da afiliação internacional a que pertenece cada um dos equipos. No roller da IHF se joga com offside. No roller da IHF se joga com offside. Pessoal, eu não consegui descobrir quem foi o jogador histórico que marcou o gol do Brasil. O pessoal ali está muito concentrado no banco e eu na verdade não vi. Só vi que foi gol e não vi. Então é faltando 6 minutos pra terminar. Tronômetro parado agora do jogo. Muito bom tiro de parte de Conti. E... A gente vai... E vai o rei, e vai o rei pra cima, chutou! Que bom, galera! Que bom! 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 de parte de Agustín e aí vai Michel e vai outro tiro desde Brasil de Argentina, portanto e vem vindo ui Pancho vai ter que cambiar devido a que detuvo um tiro com a pantorrilla o Paco ficou vivo ali no meio quase que o Brasil mete o segundo voltou para trás tem o Lino baixo ou agora? não 1 contra 5 voltando 4 minutos e 28 para terminar é o Brasil escapou é um contra é um contra vai chutar left shot é gol é gol é gol é gol é do Brasil é gol é gol pela segunda vez diretamente da cidade do México a Stomso o Brasil marca é histórico gol é com você Arnaldo Senta Coelho segundo gol de Brasil a 4 minutos de terminar o partido vamos 4-2 favor Argentina Senta Coelho ee Oi Oi A CIDADE NO BRASIL 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 Daniel, qual que o arrojou? Daniel Ah Você passou por cima Olha esse off na área de defesa do Brasil E vai disputar o Johnny, jogou pra trás Vem aqui buscar, tá faltando um golzinho pra empatar Hace um momento, o que vimos foi que Uno de Brasil, ele passou por cima Ezequiel ao porteiro de Argentina E se detuvo, por isso o partido Vai faltando um minuto Um minuto e meio pra que termine o partido E vai o Brasil tentando Passou um golzinho No hockey não tem bate, se faltava É cruzado Um minuto e meio pra terminar Agora ele joga para o Brasil E o pronome não para O pronome não para Um minuto e meio pra terminar O Brasil tem que meter mais um golzinho assim Nesse fim de terceiro período E vai indo Vai do cabalinho Vai ainda Vai na senhora Moisés com a gente Argentina tirou de qualquer jeito Pra frente Um minuto e meio pra terminar Um minuto e meio pra terminar Argentina jogou lá pra frente E vai indo Tempo com isso Eles querem segurar o marcador O Brasil tem que ir pra cima Tem que ir pra cima de qualquer jeito Tem que meter mais um golzinho Que está obertá Que corner Que corner Que corner Que manchado Que foi? Que passou? Se caiu o refere Não, este... Argentina o que está tratando de fazer É deixar passar o tempo Estão cansados Então Estão dando Digamos O que é o famoso Dompim Deixando-lo ir um pouco Hacendo tempo Para cerrar já O marcador Assim Em um intento De isso Se coxerou um pouco Arriba E pegou A vários brasileiros Que estavam na banca 35 segundos Pra terminar O jogo é cardíaco Aqui O Argentina vai chutar Com a torcida de novo Errou Pegou o brasileiro É o Joaninho Vai por no meio Caiu no blade Do brasileiro Vai tentar chutar Nonde? 20 segundos 20 segundos Conti Gol De Conti Sin portero O que acabou de passar É uma táctica Que se usa Em estes casos Donde Igualar o marcador Não pode levar A um shootout Se saca o portero E se metem Seis jogadores Em vez de cinco E um portero Foi o intento De hecho Também nos passou Em las olimpiadas Na final de mujeres Donde O Poc Viu em um poste Bueno Neste caso Conti Aprovechou a oportunidade E já me deu Um gol Agora são cinco a três Faltando treze segundos Chuta o Brasil Mais uma vez E o Brasil Vai fazendo história 10 segundos Para terminar 10 segundos Este está cardíaco É como um clássico Em qualquer esporte É o Brasil Vamos lá 1 0 Terminamos Terminamos Con um 5 3 Favor Argentina Os argentinos Comemoram Muito a vitória Em cima do Brasil Como era De se esperar Mas o Brasil Veio aqui Mostrar quem é Mostrar a cara Nós não temos gelo Mas a gente Faz gol também Alguém tem que Construir o esporte Alguém tem que Abrir o caminho É muito importante Que a gente esteja aqui Nós estamos Abrindo o caminho Para gerações Que ainda não conhecemos Quero aprovechar Agora sim Que esta vitória De Argentina Para mandar Saludos A todas as famílias Que nos estão vendo De os chicos Que estão jogando Mandar também A seleção De mulheres De Argentina Que sabemos Que não pôde vir Mas quero que sepan Que se lhes Extraña Muitíssimo A todas E cada uma Em Este momento Vou ter que deixar De gravar Vamos a cantar O himno Graveli Bueno O himno O himno O himno O himno Amém. 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 a despedir ao equipo de Argentina com sua primeira vitória. Bom, estamos agora abaixo, onde estão os vestidores. Não tardam em sair os jogadores. Aí vai primeiro. Kevin, saludo. A tua irmã te está vendo. Olá, por favor. Para você este partido, vem. Vamos, Argentina. Amigo. Amigo. Ahorita passam o resto dos jogadores. Vamos a passar um par de brasileiros. Que não se ven muito contentos porque acabam de perder 5-2 nos últimos 10 segundos de partida. A ver. Viva Laura, viva Laura. É em vivo. Aí vemos já saindo. Argentina, se dedicamos a toda a Argentina, vamos. Vamos, Argentina. Un saludo, Panchito. Ya vemos ao resto do equipo saindo. Temos que correr porque vamos ir a comer. Olá, Darío. En vivo. Algo para a familia. Muchas gracias, Argentina, por seguirnos. Todos os goles dedicados. Especialmente a minha novia, Ripa. Conti, saludo a a familia que está vendo. Vamos, carajo, Argentina. Oh, Isabel está soñando duelo. Gracias. Gracias. Sí, o? No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.